Música Discordando da atitude do governador do PT, Rui Costa, com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-governador da Bahia, Nilo Coelho, convidou o presidente para um almoço em sua casa após a inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista desta terça-feira. Mas o presidente recusou, segundo o ex-governador Nilo Coelho. Eu ficaria muito satisfeito se ele pudesse estar presente lá, mas parece que ele tem uma reunião em Brasília, às 15h30, e ele estaria votando por causa dessa reunião, explicou Nilo Coelho. Mesmo sem Jair Bolsonaro, o encontro deve acontecer com a presença de políticos como o prefeito de Vitória da Conquista, Erzem Guzmão. O opositor ao governo Rui Costa, Nilo Coelho, também criticou a atitude de Rui, que não autorizou a polícia militar a fazer o policiamento do evento. Música 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 Música